Saudades não menti Meu coração te chama, o que que eu faço agora? Fijo que não conheço e depois vou embora Tô carente Olá, meu nome é Erika Moraes E eu estarei aqui com vocês no programa Amigos da Música Nessa quinta-feira, às 20h Com muita música boa, cantando aqui as minhas músicas inéditas E as músicas do meu CD promocional Aqui pra vocês no programa Espero por vocês Não consigo pensar em te perder Uma vida inteira ao seu lado Ainda é pouco tempo, eu quero dobrado Agora que eu encontrei você